oi gente seja bem vindo ao canal roger crochê desde já peço você deixar seu like deixou ajudou muito a gente é convido você também a se inscrever você que não é inscrito aqui no nosso canal tá eu me chamo roger mais é só mais conhecer como roger crochê aqui no nosso canal a gente ensina vídeo aulas de tapetes a gente dá dicas de pontos da dicas de vendas a gente faz blog mostrando um pouco a nossa rotina né aí a gente é que tudo um pouco né a gente convém conversando com lives de vez em quando e seja bem vindo bom gente a foto como vocês viram no começo é essa passadeira que eu tô fazendo ela vai ficar bem grande nós tomando rumo aos 100 mil inscritos então já tô montando uma passadeira né pra poder sortear quando nós chegar nossos 100 mil inscritos se deus quiser vai ser logo logo né né e então gente tô montando ela tá longe ainda a gente terminar tá essa aqui é a base dela tal é a base já tá com um metro e trinta e cinco tá ainda vou fazer os bicos vou encaixar flor né vai ser uma passadeira legal quero fazer uma coisa legal para o nosso 100 mil inscritos a gente tá com 92 e alguma coisa né e uma pergunta eu vim responder uma pergunta e mostrar sempre me pergunta assim roger qual é o trabalho que você gostou mais de fazer qual é o trabalho que você achou mais legal sua peça durante a minha vida que eu faço crochê já tem 24 né domingo já tem 12 anos que o projeto comecei com 11 tenho 23 vocês fazem a conta aí gente que eu tô de conta mas tem mais de 10 anos que eu crochê já fiz muita coisa na minha vida não tenho foto do trabalho daqueles antigo lá atrás eu não tenho eu tenho depois de um certo tempo pra frente quando eu tive meu celular eu consegui tirar foto e guardar algumas mas os meus trabalhos atuais são os que eu acredito eu que são pra mim eu gostei do jeito que ficou eu gostei do modelo eu gostei da cor que eu usei né e nós que estamos crocheteiro né a gente tem várias peças que a gente gosta mas também tem peça que a gente não gosta no meu caso roger eu não sei vocês mas tem peça que eu faço assim porque tem que fazer mesmo porque se fosse por mim não faria tem ponto que eu não gosto de fazer também né e assim vai né mas eu separei aqui fotos de alguns trabalhos meus que eu vou mostrar pra vocês vai entrar logo em seguida agora mostrando uma por uma foto que são os que eu gostei mais de fazer que eu achei que ficou bonito que eu quando eu fiz é eu mostrei tanto para minha mãe com os meus clientes gostaram assim de cara não tem não teve essa de tipo assim ah não gostei não eles gostaram tanto de combinação de cores é uma coisa também né tapete gente dependente ser simples ou mais trabalhado se você souber misturar as cores seu trabalho fica incrível mesmo se ele for aquele trabalho muito simples se você misturar cor ele fica show até também trabalhos que não mistura cores dependente do ponto fica show esse nossa passadeira aqui que ela vai ser sorteado só tô mostrando aqui pra vocês uma base tá ela tá ainda tô tá aqui ó gente é o meio ainda entendeu esse que ela ainda tá é vamos dizer crua tá ainda vou fazer muita coisa nela ainda né comprei 2 kg né para fazer ela e vocês vão ver vai ficar show é nosso 100 mil inscritos vou soltar aqui meus trabalhos agora tá as fotos dos meus trabalhos que eu gostei mais de fazer que pra mim ficou muito legal tá e aí eu volto com vocês e aí e aí e aí vocês viram gente então esse foram alguns dos meus trabalhos né e já tive muitos trabalhos gente antes né que eu já fiz negócio que eu não tirava foto até porque não tinha celular mas teve uns trabalhos que eu já fiz já uns trabalhos gigantes tapetões tapetinhos que ficaram muito legal né espero que você esteja gostado esse foi o meus modelos que eu gosto gente que eu gostei de fazer tá e agora vou lançar o desafio é as meninas que tem canais tá e e quem não tem canal participa lá do nosso grupo no face amigos do crochê amigos do crochê vou deixar o link aqui embaixo tá e aí você clica e vai pra lá poste fotos de trabalho seus trabalhos que você mais gostou de fazer tá aí lá na legenda você coloca meus melhores trabalhos os que eu mais gostei entendeu vai ao seu critério tá eu vou ver e vou curtir lembrando eu sou o Rogério Santana gente que curte lá sou eu Rogério Santana tá porque aqui eu sou o Rogério mas lá eu sou o Rogério Santana e eu tô bem arrumadinho maquiagem eu tô bem produzido por isso que não parece muito eu mas eu sou o de lado amigos do crochê tá então o desafio tá lançado as meninas que tem canais é um desafio poste lá foto dos seus trabalhos tá aí coloca aceita o desafio do Rog aí posta foto dos seus trabalhos que vocês mais gostaram tá e vou tá assistindo me marca se puderem marcar tá tanto no meu instagram como no amigos do crochê quem não tem canal vai para amigos do crochê e posta lá seus trabalhos vou deixar o link aqui embaixo tá só clique vai poste e marca tá bom vai ser um prazer ver o trabalho de vocês porque decorrente do tempo gente que que eu quero propor um pouco isso daqui agora com decorrer do tempo a gente só tem a melhorar a gente só tem a crescer entendeu a gente só tem aprender a amadurecer entendeu e fazer coisas melhores isso eu sei porque no começo eu fazia coisas assim que tipo assim simples ao extremo eu não sabia fazer além entendeu entendeu hoje em dia eu sei fazer um pouco de cada um pouco de cada coisa eu sei fazer mas evidente que eu bato na mesma tecla do mais simples porque é o que eu sei que eu vou conseguir vender né não vou fazer uma coisa sou 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 muito muito trabalhosa eu ia falar uma palavra super difícil uma coisa muito trabalhosa que eu sei que não vou vender aí vai ficar na minha instante não eu preciso do dinheiro então mas antes eu fazer coisas simples e vender do que ficar ali meu dinheiro parado correto? é esse modo que eu penso tá bom então se você não se inscreva se inscreve é isso não deixou o like ainda? eu vou esperar você deixar o like deixou? tá ajudou muita gente porque esse like ele faz com que o youtube jogue para os outros para as pessoas verem entendeu? e os anúncios também quem tá assistindo eu agradeço porque é através do anúncios também que a gente ganha o dinheiro né que monetiza o nosso nosso vídeo tá? muito obrigado meu instagram vou deixar aqui embaixo que é meu instagram de trabalho que é arroba rogercrochê1 vou deixar aqui embaixo o link me segue lá se puder lá eu posto foto dos meus trabalhos e futuros trabalhos aqui pro canal e foi isso desafio lançado e eu quero ver o trabalho de vocês meninas dos canais e as meninas que não tem canais poste lá no nosso grupo e participe do nosso grupo que nós vamos crescer tá? um grande beijo e até o nosso próximo vídeo ah gente eu tô fazendo a nossa passadeira e eu tô fazendo encomenda entendeu? por isso que eu não tô montando uma videoaula agora tá? deixa eu deixar avisada aqui as meninas eu quero fazer a nossa passadeira e como eu quero que ela fique grande e bem trabalhada eu tô me concentrando nela e eu também tô ali com encomenda pra gente paraná tá? e já foi metade paga então eu tenho que trabalhar né? como eu falei pra vocês pega metade do dinheiro o resto pega depois um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e aí e aí e aí